Fone 3B, 5... Le provocando, deixa a vovó que quer que tenha violeta... Jumpeitinha... Ah, Levovô... Não, Jumpeitinha... É o Dildato, né? A Jaqueline Cordeiro pediu pra colocar o Dildato na novela, hein? É isso? Oi, Dildato... O Dildato é casado, né? Ele é casado e às vezes diz que ele chega em casa assim, contente, né? Cantando pra esposa, aí a esposa começa a falar pra ele o quê, hein, Chumpeitinha? Mas eu corto, a esposa do Dildato fala assim pra ele, ó... Como é que é o negócio aí? Como é que a esposa do Dildato fala pra ele lá na Paraíba, hein? É lá na Paraíba, assim, ó... Qual que é a cidade dele? Cachoeira dos Índios... É meu conterrâneo aí, o Dildato Neto, Chumpeitinha... Como é que a esposa dele fala pra ele, hein? É lá na fila do Cortaia... Volta quem é que tá com a prancheta aí? A vovó? A vovó vai falar também, vovó? Vem aqui, vovózinha, vem cá, fala aqui... Quem tá na prancheta da vovó aqui, hein? Quem tá na prancheta da vovó? É a Jaqueline Cordeiro, ó... É a Jaqueline? A Jaqueline, sei não, hein, tá... É, briga toda hora com o marido lá, viu? É, exatamente... O que é que o marido da Jaqueline fala pra ela quando ela chega tarde... Pra curtir o nosso programa, hein? Que ele também gosta de ouvir, né? O que é que o marido da Jaqueline fala pra ela, hein, vovó Ritinha? Vem aqui pertinho de mim, aqui, ó... Solta, Chumpeitinha! O que é que o marido da Jaqueline Gordê falou isso pra ela? Foi, vovó? Como foi que ele falou, hein? Foi, vovó! Uma cicatriz, é por isso que ela tem andado meia tristinha aí, né? A Bianca é que sabe. É, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não, não fica... Não fica complicando a situação. Deixa eles se virarem pra lá. E a Bianca Silva lá de São Paulo, hein? Aquela menina... A Bianca que falou... É, do Claudinho. Tem que pôr o Claudinho na novela hoje, né? O Claudinho, gente, olha, ele tá retransmitindo o nosso programa, ele grava, coloca no YouTube, aí você pode curtir depois de tudo isso aí, viu? Sem maiores problemas, né, vovó? Você já curtiu a gente no YouTube? Chumpeitinho fica morrendo de ciúme da vovó. Ai, Chumpeitinho, que é um emprego. É, Chumpeitinho, ele é um casco. Perdeu pra vovó, vai ganhar de cor, Chumpeitinho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai sim, lógico que vai, que... Vem. Você é o próximo agora, vem aqui, vem. Vem cá. Ih, ele tá emburrado agora. Amarrou o bode e... Ai, Chumpeitinho, perdeu pra vovó. Ai, meu Deus do céu. Programa Toque de Amor, aí a novela musical da Rádio Metal Digital. O que foi que a Jaqueline Cordeiro disse pro marido, então, vai, que ele ficou lá enxuriçando a vida dela, né? O que foi que ele falou pra ela, hein, Chumpeitinha? O que foi que ela falou pra ele, a Jaqueline Cordeiro, a Índia do Ceará? Ela falou assim pra ele. E o Chumpeitinha tá emburrado. Você não é doce de coco, mas vejo em você. Ué, e assim é? É verdade, palombina. Você não é doce de coco, mas vejo em você. E a Bianca Silva, lá de São Paulo. É, diz que tá apaixonada. Vai casar no fim do ano. Sabe bem que o namorado não acaba com o amor até lá, não é, Bianca? Ai, meu Deus do céu. Maria de Fátima, o que é que a Bianca disse pro namoradão, hein? Ela falou que ele é um gatão, bem compridão, bem grandão. Ah, deve ser mesmo, né, Laércio? O que foi que a Bianca disse lá pro namorado? O que foi que a Bianca disse lá pro namorado? Maria de Fátima. Ela falou assim, Laércio. Tá gravando, tá aí, né? Não consigo mais viver dentro de mim E, e viver assim É quase morrer Não realmente morrer Venha me dizer só que eu sou Isso aqui é amor, amor aí Isso aqui é amor Tem um anto todinho pra se amar, depois se amarra Começa se amando, depois termina se amarrando, né, chupetinho? É verdade, filha, eu tô corta O que foi que a Bianca disse pro namorado? Eu gostei, repeta aí pra mim, vai A falou assim mesmo Isso, é uma paixão profunda E como é, né, vovó? Quem tá na novela, gente? Quem tá na novela aí? A Luciângel É, a Luci... Quem que foi? Não, a Luci... A Luci tá querendo reconquistar O namorado, ó Exatamente E quando... Quando a Luci chega pra tentar reconquistar O que é que o namorado da Luci fala? Ei, vovó, a Ritinha Fala, chupetinha Deixa ela fazer um programa lá, vai Como é que ele fala, vovó, a Ritinha? Como que o namorado da Luci fala aí? Quem, 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 se vê Onde está você? Não me vejo mais O saudade, tá vendo, ó O que é que o namorado da Luciângel diz pra ela? Ei, vovó, a Ritinha Ela tá me ouvindo da metal A Luciângel De Paulus A mamãe da Andresa Muito especial ela, viu? É verdade! Mano, você vai, ô chupetinha Eu vejo pra você, viu, Luciângel É, chupetinha, hoje tem trampo aí A gente vai ter que gravar, né? Que amanhã tem... Amanhã tem carro de som na rua Amanhã é a super quarta O Laércio Costa Que hora que a gente... Que hora que a gente vai dormir hoje? Ei? Você sabe que hora que a gente vai dormir hoje? Eu sei! É só hora que a gente vai jantar Depois da uma Depois da uma Depois da uma Não, a gente vai jantar Depois da uma E vai dormir que hora? Ei? A gente vai jantar Depois da uma Depois da uma Depois da uma E depois que jantar O que vai acontecer? Ah, o Laércio Costa Sabe de Deus, sabe? A gente vai jantar Depois da uma Ou jantar Sou eu que faço A cozinha Ela quer uma Quem vai jantar Depois da uma E a Holanda e Freitas Vai jantar que horas? A gente vai jantar Depois da uma Depois da uma Depois da uma A gente vai jantar Depois da uma Ô, Chupetinho E o Claudinho Que hora que... É, rapaz Chupetinho dá uma chulipa, viu? Lá na TV Dá uns cocorote Tudo com o que retransmite Aí o nosso programa Pro Ceará Em peso curtir, hein? O Claudinho vai vir E vai dormir depois das duas Depois da uma Depois da uma Depois da uma Que hora que o Claudinho Vai jantar, Chupetinha? Oi! É, Chupetinha A gente vai jantar Depois da uma Depois da uma Depois da uma Aí ele vai jantar Depois da uma E o que ele fala Pra esposa dela, hein? Pra esposa dele, hein? É, Chupetinha Cacorete, viu, Chupetinha Fala assim pra ela Viu? Lá eu sou corta O que ele fala pra ela? Gatinho O que é que o Claudinho Araújo Lá na TV Tudo de bom Ponto com fala Pra esposa, Chupetinha É isso mesmo Você não tá ouvindo não Lá eu sou corta E o que é que ela diz pra ele? A esposa do Claudinho Araújo Diz o que pro Claudinho, hein? Hein, vovó Ritinha? Vem aqui O que é que ele diz? É, Ritinha O que é que ela diz? O que é que ela diz? Eu sou Pra onde foi você sou Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Ei, ah, sabe quem tá curtindo a gente também? Agora eu lembrei, ó É a Rosette Dionísio Que ela é fã dessa música, né? Então a Rosette também tá sozinha, Chupetinha Brigou com o marido É E tá querendo reconquistá-lo, né Rosette? É lá de São Paulo O que foi que ela falou pra tentar reconquistá-lo? Hein, Maria de Fátima? A Rosette falou assim, Maestro Costa O que foi que a Rosette falou pro maridão, hein? É Maria de Fátima? Isso mesmo Sou louca por você Sou louca Sou louca por você Tem e-mail pedindo pra passar Ó, Chupetinha Tem e-mail pedindo pra passar Aquela lá da... Como é que é? A menina que é ciumenta Quem é ciumenta aí? Quem é ciumenta? A Lucy Angel é ciumenta A Olane Freitas é ciumenta A Bianca disse que não é A Bianca não é ciumenta Não, a Jaqueline Cordeiro misericórdia Foi que a Jaqueline Cordeiro falou pro... Se pegasse o marido com outra Que é que ele faria, hein, Chupetinha? Ele tinha lá de se arregaçava com ele, viu? A Esso Costa, eu tô afiçado Essa Jaqueline aí é brava Que seu açorucupão, amor Que foi que ela falou pro marido, hein? A ciumenta É quem mandou aqui Deixa eu ver aqui, ó Andréia Cristina Ribeiro Ela reside em Sorocaba Seu programa é ótimo Curto todas as noites Coloca o meu marido Paulo André na novela Ele é meio metido a mulherengo Viu? Não é assim o Costa Mas se eu pegar ele com alguém Eu mato Do sextiro Vixe, Nossa Senhora, Chupetinha Já tá chegando o fim da novela, hein? O que foi que a mulher falou, hein? Fala, Chupetinha, vai Ela falou isso mesmo Que se pegar ele Ele com outro Ele mata a fila Se te atar um com outro Eu te mato Te mando algumas coisas E depois escapou E a esposa do Claudinho Araújo Disse o que pra ele, hein, Chupetinha? Claudinho, eu tô te avisando, viu, Claudinho? Você tu toma parte do isso, meu filho Tu vai dar uma chulê, paviu? Vixe, ela vai te pegar Ela vai fazer isso daqui, Claudinho Se te atar um com outro Eu te mato Te mando algumas coisas E a Luci Ângel Falou o que, hein? Pro namorado Falou o que? A Luci Hein, vovó Anitinha? A Luci Se te atar um com outro Eu te mato Te mando algumas coisas E depois escapou E o Laércio Costa falou o que, hein, Maria de Fátima? Quando tá matando a gente assim O Laércio Costa não gosta não, hein? Pois é, é uma pena que você falou isso pra gente, meu amor Tchau, gente Eu amo vocês e eu volto na quinta com a ajuda de Deus Linda noite, tchau, pessoal Amo vocês e que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesse instante Linda noite Que a distância nos separe Indecida por nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Nós somos tudo De dois apaixonados Podem ser Tchau, tchau, tchau Rádio Metal Digital Tchau, tchau Tchau, tchau TV Tudo de Boa Legadona com você 24 horas no ar O que o Ceará tem de melhor Tchau, tchau Vai não, Laércio Costa Quede o Chupetinha Tchau, tchau Um beijão pra todos aí Aqui de Fortaleza TV Tudo de Boa O que o Ceará tem de melhor Tchau, tchau, tchau Um beijão pra vocês Todos Fui